Música Foi no dia 1, abertura da 16ª edição da Feira do Livro em Montalagre, que notas sobre o Barroso dos séculos X, XI, XII, XIII e XIV, denominado também Cartas Abertas, foi apresentado ao público. Fernando Calvão, o autor da obra Natural de Solveira, Conselho de Montalagre, exerce medicina no Centro de Saúde de Montalagre. Nestas últimas duas décadas, começou por se interessar pela história de Barroso e depois de algumas publicações na imprensa local, eis o resultado da investigação feita durante anos nestas Cartas Abertas. Esteve a cargo de Barroso da Fonte, historiador e escritor, a tarefa da apresentação desta obra de Fernando Calvão, que é o seu primeiro livro. Sobre o que se disse, referiu... E disse-me muita coisa interessante, é que nós gostamos sempre de conhecer os nomes das terras. Nas aldeias conseguimos conhecer os nomes das vacas, dos cães, das galinhas, dos burros, mas a nível de história local, muitas vezes as pessoas não conhecem os nomes das terras. E, portanto, eu queria congratular-me com o que aqui se passou, porque o doutor Fernando Calvão, sendo médico, e um médico qualificado, naturalmente, conseguiu fazer um trabalho histórico como nesta matéria nunca se vira. Penso que temos andado a escrever, a fazer história com base no disco-disco, mas nunca se foi à base, à origem das coisas. E o Fernando Calvão teve godo pela pesquisa, investigou muito tempo, amadureceu a ideia e transmitiu em livro. Esse livro está hoje a ser apresentado, e, portanto, estamos todos para bem os borrosões, que, finalmente, temos argumentos seguros desta vez, para podermos justificar a quem nos pergunta como é que nasceu o topónimo do Barroso, que é não só a região do Barroso, as terras do Barroso, como também o nome das pessoas, de algumas pessoas, e até, como aqui se falou, também o nome de algumas vacas, e a raça bovinda. Portanto, quem gosta da sua terra, quem gosta das terras do Barroso, e quem gosta dos nomes, dos apelidos do Barroso, como é o meu caso, tem hoje mais matéria, mais matéria segura, para se congratular com a explicação científica que o Dr. Fernando Calvão conseguiu trazer-nos. A Câmara portou-se bem ao patrocinar a apresentação do livro e também a sua edição. Acho que quem aqui veio vai regressar satisfeito da casa porque esta obra fazia falta e descobrimos hoje mais um estudiador escrito todo sério, que é o Dr. Fernando Calvão. O Presidente do Município, Orlando Alves, mostrou-se muito grato ao autor com o lançamento desta obra e faz-lhe um apelo para que esta seja a primeira de muitas. Como eu disse na apresentação, este é de facto o livro mais aguardado, o livro que se reclamava e que se impunha por quanto nascido do confronto de ideias e é legítimo que assim seja, é o livro que abre caminho, é o livro que suscita a reflexão e é um livro que vai contribuir para que se reposicione Barroso no lugar em que deve estar e para que a história do Barroso, para que a história, para que o nosso passado seja a honra e o orgulho do nosso presente e seja o caminho que nos leva à construção do nosso futuro. Só me resta agradecer ao Fernando Calvão este trabalho que de facto teve, que é um trabalho importantíssimo, que fica como memória futura e que pelo confronto que até ao momento suscitou naquilo que foram as bases de contributos jornalísticos e que daí resultou neste livro, desse confronto nascerá obviamente a luz e nós ficaremos todos mais enriquecidos e só me resta esperar que este seja o primeiro de muitos trabalhos que ele pode e deve continuar a deitar cá para fora porque fiquei a perceber que de facto tem já muita matéria compilada, tem já muito material armazenado para que possamos viver todos um bocadinho mais alicerçados naquilo que foi a gênese do nosso ser. O autor sinteticamente referiu que é uma obra muito técnica e que vai mudar significativamente a imagem que se tem da história de Barroso. Isto é um livro que não é dirigido ao grande público, é um livro técnico e como tal tem que ser lido e apreciado pausadamente por quem entende alguma coisa de história. Portanto, não é um livro de contos, é um livro que tem alguma profundidade, trabalhoso, e que me levou algum tempo a acabar. Penso que é um livro que vai alterar substancialmente a história e a forma como a história de Barroso tem sido contada. E a partir daí, só lendo. Fernando Calvão, o autor de Notas sobre o Barroso dos séculos X, XI, XII, XIII e XIV, Cartas Abertas, a sua primeira obra literária apresentada ao público. A par da medicina tem participado social e politicamente na vida do município, colaborando com a imprensa local, considerando-se um defensor da cultura popular e patrimonial barrosais. Depois de algumas publicações na imprensa local, eis o resultado da investigação feita durante anos nestas Cartas Abertas. O lançamento foi no dia 1 de junho, na abertura da 16ª edição da Feira do Livro, em Montalagra. Aplausos 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 Tchau.